Lembrando, temos uma live só sobre Lilith e sua mitologia aqui no canal. Assistam a live de Lilith e sua mitologia, porque eu trago todo o conteúdo, inclusive eu falo deste livro aqui, tá bem? Então, não percam. Então, não percam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí